Música 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 O Deus do aço O Deus-me do Aroagem Deus-me da contra O Deus do aço Ele é meu senhor Fonte-no Dê o senhor aqui Dê o senhor Ele é minha vida Ele é meu senhor Bom, saquei o rei Eu não vou colocar o ícone que vai ser altos. Ele não me quer fazer sozinho. Ele pode colocar... Eu vou colocar. E eu quero... 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 Amém. 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 Amém.